Bem, galera, lá voltamos aqui para dar sequência ao nosso resumo de nossas aulas. Então, a gente vai falar hoje sobre a segunda aula, que foi sobre diâmetro e área basal. Bem, eu resolvi aparecer agora, porque alguns colegas falaram que eu estava escondido, não estava aparecendo, só a minha voz. Também esqueci de me apresentar no último vídeo, tá? Sou professor Jades, professor da área de mensuração florestal aqui da Universidade do Estado Amapá. Então, hoje, como eu falei, a gente vai dar uma resumida sobre o tema de diâmetro e área basal. Vamos lá. Muito bem, quando a gente fala de diâmetro, a gente tem que falar dos vários instrumentos que são utilizados para se obter o diâmetro em um inventário florestal. Então, aqui os instrumentos mais utilizados são a fita, a suta e outros instrumentos que a gente pode ver na literatura, como a gente pode verificar em Silvia e Paula Neto, em 79. Então, são a varol régua de Belmond, varol visor de diâmetro de Bitterlish, dendrômetro de Friedrich, pentaprismo calibre prismático de Weller, garfo de diâmetro, régua e o relascópio de Bitterlish. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre suta e a fita médica, e também dá-lhe uma citada entre garfo de diâmetro e a régua. Relascópio de Bitterlish, vamos deixar para quando a gente for falar realmente de área basal, obtenção de área basal utilizando o relascópio de Bitterlish. Muito bem, gente, então a suta pode também ser chamada de calibre, calíper, caveira, compasso florestal ou forcípula. Você já utilizou um paquímetro para medir, mensurar sementes? Uma suta nada mais é que um negócio daquele em tamanho maior, em que ela se caracteriza por ter uma régua graduada geralmente em centímetros, um braço fixo e um móvel para a gente obter os nossos diâmetros, beleza? Então, aqui, gente, três condições são básicas para que a suta trabalhe em boas condições, que são elas. A primeira, o braço fixo, que é esse aqui, nessa imagem, e esse aqui, deve estar perpendicular à régua graduada que está aqui embaixo, ok? Se meu 90 graus não ficou muito perfeito, porque aqui o teclado do computador não permite, então aqui, perpendicular a 90 graus. Os braços e a régua se assentam em um mesmo plano, e que o braço móvel, esse outro carinha aqui, ele tem que estar paralelo ao meu braço fixo. Então, essas são as três condições básicas para a gente operar uma suta em boas condições. Aí, quais são as desvantagens apresentadas por este instrumento? Então, primeiro, se elas estiverem desajustadas, vão ser imprecisas quando você for mensurar o DAP de uma árvore. Em árvores de grandes dimensões, necessita-se de sutas muito grandes, sendo difícil o seu manuseio, carrego e manuseio. Por exemplo, aqui na região amazônica, não é muito ideal a gente levar uma suta para inventar em florestas nativas, visto que a gente pode encontrar árvores com até três metros de diâmetro, quatro metros. Vocês viram nas reportagens no ano passado sobre as árvores gigantes, Então, uma suta não seria necessariamente útil para inventário em florestas nativas, a não ser que seja uma suta muito grande. Mas já pensou em transportar uma suta de três metros em uma floresta nativa? Complicado, né? Então, para plantio florestal, claro, elas são essenciais para ser utilizadas. Assim como as fitas também, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui, continuando, a gente imagina de mais algumas sutas, uma suta digitais, em que a gente, ao mensurar o diâmetro das árvores, a gente já vai poder ver a leitura do valor do diâmetro, em vez de eu ter que olhar diretamente na ré. Então, a fita de diâmetro também pode ser chamada trena de diâmetro, diâmetro ou T. É o mais simples instrumento de medição do DAP, que o DAP é o diâmetro ao metro do peito, ou diâmetro ao metro e trinta do solo. Por exemplo, essa fita, em um dos seus lados, é graduada em espaço de um metro, o sistema métrico, permitindo-se ler o perímetro e o outro lado graduado do diâmetro do círculo correspondente. Certo? Então, quando essa fita não for graduada para você medir já o DAP diretamente, você pode medir o perímetro, que no caso é o CAP, a circunferência à altura do peito, dividir CAP por π, e aí você já vai ter diretamente o DAP da árvore. Beleza? Algumas pessoas não entendem por que o DAP é igual ao CAP dividido por π. Então, aqui só uma rápida demonstração, que é uma matemática muito básica. Pegando aqui um cilindro, em que eu vou pegar essa base, que eu posso considerar como sendo a área seccional da árvore, ou seja, a minha área ométrica, que não é párrafo individual, eu posso chamar de área seccional ou a minha área base métrica. Então, eu pegando esse cilindro e abrindo, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é igual a 2π, que é 2π vezes o raio. Mas também a gente sabe que o raio, se eu multiplicar ele por 2, aqui eu tenho um raio, e se eu dobrar ele, eu vou ter o diâmetro da circunferência, não é isso? Então, eu posso dizer que a minha circunferência é igual ao diâmetro vezes π. E como eu consigo no campo a circunferência, eu posso chamar ela de CAP. E multiplicada por π, ela será o DAP multiplicada por π. Então, para eu obter o DAP, basta passar esse π dividindo o CAP, e aí eu tenho o diâmetro da árvore, o diâmetro é um metro e trigo. Tranquilo, galera? Então, vamos em frente. Por que essa questão de comparação da circunferência da árvore, ou seja, o perímetro? A gente sabe que algumas árvores podem apresentar diferentes formas na sua área seccional ao metro e trinta de altura. Pode apresentar um círculo perfeito, mas também ela pode chegar a formas de uma elipse. Geralmente, ao metro e trinta isso não ocorre, mas se essas situações ocorrerem, e a gente tiver que usar uma fita métrica para medir esses CAPs dessas árvores, e o comprimento da circunferência ser igual. Mas a gente vai ver que o diâmetro não é igual. Então, aí, isso poderia estar superestimando a minha área basal, se eu estivesse medindo apenas, considerando um perímetro, considerando um círculo. E aí, medindo as seições elípticas, por exemplo, com o maçuta de uma árvore com seção elíptica, então aqui eu tenho um exemplo, eu vou medir dois diâmetros. Vou ter o D1 e o D2, e aqui um D1. E aqui os dados da elipse. O diâmetro 1, 32 centímetros, e o D2, 22. O perímetro, utilizando uma suta, eu vou ter 85,52 centímetros de perímetro dessa elipse. E uma área de 552,92 centímetros. E aí, agora a gente vai tentar fazer uma comparação. Então, se eu medir isso com a suta e com a fita, será que esse erro superestima? Será que a suta vai apresentar um erro menor? Os dois acabam superestimando, tanto a suta quanto a fita. A área real da elipse. No entanto, a gente vai ver aqui. Então, com as informações anteriores, duas leituras de um diâmetro menor e um diâmetro maior, então eu calculo o perímetro da minha elipse. Eu posso não ter uma fita para fazer a comparação no momento, para me fazer a medida com suta. E com a fita métrica, para ver qual apresenta o maior erro, que superestima a minha área base métrica. Então, se você não tiver uma suta, ou, desculpe, uma fita, você pode estimar esse perímetro pela expressão πR1 mais R2 dividido por 4, que multiplica 3, vezes 1 mais λ, mais 1 dividido por 1 menos λ. Esse λ a gente obtém da diferença do raio 1 entre o raio 2, dividido por duas vezes o somatório do raio 1 mais o raio 2. E aí, com as informações anteriores, a árvore de 32, de diâmetro de 22, eu tenho um raio de 16 e de 11. E aí eu obtenho o valor desse λ de 0,085. Substituo na expressão do perímetro o valor de λ e obtenho o perímetro que é igual à minha circunferência à altura do peito. Certo? E aí, calculo a área da elipse pela fórmula da área da elipse, que é π vezes raio 1 mais o raio 2, que obtenho um perímetro, uma área seccional para a árvore elíptica de 552,92 centímetros. Então, a gente vai ver aqui instrumentos e diâmetro médio. Então, aqui o valor de 27,27, que no caso é a média lá entre 32 e 22, e o diâmetro que a gente obteve pelo cálculo que a gente acabou de executar, 27,2. E as áreas basimétricas calculadas seriam a da elipse para a suta e para a fita. Então, a gente vê que a suta, apesar de apresentar um erro, é um erro um pouco menor comparado com a fita. Tá ok? Então, no caso de árvores com secções transversais irregulares, tanto a suta quanto a fita dão resultados maiores que os reais, que é o valor da elipse. No entanto, o erro cometido, quando eu uso a suta, é um pouco menor. Tranquilo? Então, por isso que se indica em um inventário de um plantio florestal, se você está medindo o diâmetro nas filas, sempre o mesmo sentido para você não estar superestimando a área de secção transversal dessas árvores. Tranquilo? Então, aqui um outro instrumento que a gente pode utilizar é o garfo de diâmetro. Ele é um instrumento simples de se utilizar e, usado na medição, ele já faz um agrupamento das classes em diâmetro. No entanto, é recomendado para árvores, claro, para regenerações, para a gente poder fazer essas classificações. Como a gente costumeiramente faz, na classificação, na distribuição diamétrica, em inventários florestais, esse garfo já proporciona isso para casos de árvores pequenas, para regenerações. A régua também pode ser usada para determinar o diâmetro de árvores batidas e seccionadas. Então, se você está no pátio em uma serraria, vai medir o diâmetro de algumas árvores e você não tem nenhum instrumento, você pode utilizar perfeitamente uma régua. Em árvores que apresentam secções transversais, irregulares, deve-se medir dois diâmetros, sendo a média deles a ser considerada como o diâmetro da secção anterior, como vimos anteriormente na questão da excentricidade das árvores de secções elípticas. Então, se mede os dois diâmetros, vai tirar a média dessas árvores com secções elípticas, se você estiver trabalhando com uma régua também ou com uma suta. Tranquilo? Muito bem, gente. Então, a suta, tanto a suta quanto a fita, se eu não empregar de forma correta, eu posso acabar, não medir a minha variável diâmetro de forma correta e logo, por consequência, na minha área seccional ou área base média. Como a gente vai ver a seguir. O primeiro, no caso, é o emprego da suta. Como eu disse, se ela estiver desajustada, a gente acaba superestimando o diâmetro. Se o braço móvel não estiver perpendicular paralelo ao fixo e perpendicular à régua graduada, ele acaba superestimando um diâmetro que seria a D, que vai ser um diâmetro D mais X. Tá ok? Então, medição do diâmetro com a suta desajustada ocasiona esse tipo de coisa. Então, os erros também que são cometidos, tanto sendo fita quanto a suta, é em questão do plano da secção transversal do tronco. Acaba que, algumas vezes, a pessoa, em vez de medir esse plano correto, ele acaba medindo de qualquer forma e acaba superestimando o valor do diâmetro. Ou seja, então, para você medir, você tem que estar em uma posição em relação ao plano da secção transversal do tronco. Ok? Para medir esse diâmetro com maior certeza, com o menor erro possível. E aqui, os pontos de medição do diâmetro. Então, aqui, se está em um plano com o solo, você mede, normalmente, com o metritrim. Se vai estar em um plano inclinado, você vai e mede deste lado da árvore para você obter o seu DAP. Até porque, se você medir desse lado aqui, você vai estar medindo praticamente na base da árvore. Continuando, aqui, outras formas de se medir, então, quando você mede o DAP, então, se a árvore estiver tombada, que fica parecida a uma hipotenusa, então, você vem e mede a secção sobre a árvore. Deste lado que você pode chamar de uma hipotenusa. Se dobra sobre a árvore, aqui, você vai medir a secção transversal. Se tiver uma deformação, um metro e trinta, mede um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, e depois você tira a média. Se a árvore estiver bifurcada, um metro e trinta, mede as duas secções, depois tira a média. Ou você pode considerar cada indivíduo, cada árvore indivíduo, vai da finalidade do estudo. E, se a bifurcação for acima de um metro e trinta, claro, você vai medir uma secção normal, um metro e trinta. Então, continuando, o diâmetro era basal, por que medir o diâmetro? É uma característica que pode ser facilmente avaliada, em comparação com outras características da árvore. As medidas são mais confiáveis, o erro de medição em sua cala são reconhecidos, e podem ser limitados a um valor mínimo, pela utilização de instrumentos apropriados. Ou seja, se você estiver utilizando o instrumento apropriado, de forma correta, você vai minimizar o erro da medida do diâmetro, pelo uso de métodos de medições adequadas, e pelo cuidado na tomada das medidas. Então, o diâmetro do trinta do peito é um elemento mais importante medido em uma árvore, pois ele fornece a base para muitos outros cálculos. O agrupamento do diâmetro das árvores em classe, classe DAP, define a distribuição diamétrica de uma floresta, a qual é essencial para a definição de estoque de crescimento, e para a análise de decisões econômicas e silviculturais. Ou seja, eu posso fazer várias inferências sobre a floresta, somente utilizando a distribuição diamétrica. Assim, ela pode me dar parâmetros para me fazer muitas outras avaliações ou intervenções que a floresta necessite. E com o diâmetro e altura do peito, eu posso calcular a área basal do povoamento pelo somatório das áreas seccionais das árvores. Então, chegando na parte da área basal, a gente sabe que a área de um círculo é R², o raio da circunferência. Então, eu posso substituir esse R, esse raio, pelo meu diâmetro, que o meu raio nada mais é recomendado do diâmetro, e ao quadrado, ele fica P DAP ao quadrado dividido por 4. E isso aqui seria a minha área transversal, ou a área seccional de uma árvore, chamada também, conhecida como área basimétrica, quando é de árvore individual, é área basimétrica ao metro e trinta do peito. tá ok? Muita gente, algumas vezes as pessoas confundem, já chamam isso de área basal. Quando é área basimétrica, é área basimétrica. Certo? E aí, quando eu faço o somatório dessas áreas seccionais, ou área basimétrica de todas as árvores, eu vou ter a área basal, que ela é dessa forma, somatório dos DAP ao quadrado, multiplicado por π, dividido por 40 mil. Essa área basimétrica é dada, tanto a área basimétrica quanto a área basal, ela é dada em metros quadrados por hectare. Certo? Eu vou ter a área basimétrica. Pela minha unidade amostral, faço uma regra de 3 e estimo para hectare. Coisa simples que vocês sabem fazer tranquilamente. Certo? Então, também algumas considerações. Se você substituir o valor do diâmetro aqui em centímetros, claro, a sua área basimétrica vai sair em centímetros quadrados. Já se você converter para metros, você vai ter em metros quadrados. E aqui... Aí, por que deixou 40 mil aqui, professor? Porque se você substituir por... O DAP aqui em centímetros, já dividindo por 40 mil, se somatório multiplicado por π, ele já vai sair automaticamente em metros quadrados por hectare. Beleza? Então, a área basal nada mais é que a dominância que as árvores ocupam no povoamento. Ou seja, já que ela é uma secção... Uma forma... Se a gente está calculando a área, tipo, uma área da base, a gente pode interpretar assim, então, a gente vai estar calculando a dominância que aquela árvore ocupa em uma determinada parcela, talhão e uma floresta. Tranquilo? Muito bem. E aí, por que a preferência para a altura do peito? Se você estiver se questionando. Então, a altura do peito e o instrumento de medição do diâmetro são facilmente manuseados. A gente pode muito bem chegar lá nessa secção, na 1,30m, na árvore e medir o diâmetro da árvore. E, além disso, em muitas árvores, as deformações normalmente presentes na base dos fustos das árvores que dificultam a medição desses diâmetros, além de introduzirem erro nas estimativas de áreas seccionais que estão bem reduzidas acima da altura do peito. Tranquilo? Então, nesse ponto, a árvore está livre dessas possíveis deformações que podem influenciar na estimativa da área base média. Tranquilo? Aí, você lembra, a gente está aqui na região norte do Brasil, a gente tem uma floresta amazônica, a gente sabe que em algumas tipologias florestais aqui na região, a gente tem um negócio chamado as sapopemas. E, quando tem isso, como é que eu faço, professor? Do jeito. Do jeito que o nosso amigo está fazendo aqui. Realmente, ou sobe no ombro do colega, ou dá um jeito de eu montar uma escada ali na sapopema e medir-se essa circunferência acima da sapopema para você não estar superestimando essa área base métrica. Tranquilo? Aqui também inventário do nosso projeto lá, em área de varda industrial amazônica. Aqui, nosso bolsista de iniciação científica, o Rodrigo e o Renan, fazendo essas mensurações. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar sobre o idioma inteira basal, certo? Então, eu vou deixar aqui algumas referências que são as mais utilizadas em todos os cursos de engenharia florestal no Brasil. Vou deixar o link para algumas que são disponíveis para a compra, como aqui o Batista e colaboradores e Campos e Leite. Vou deixar o link para o site, tanto da Oficina de Textos quanto da Editora UFV. O livro de Soares e colaboradores, eu já deixei o link na aula passada do site de mensuração florestal em que o professor Carlos Pedro já deixou esse livro disponível para consumo. Aqui, o livro de Dendrometria, de Sebastião de Machado e Fegredo Filho, é mais difícil de encontrar, tanto que o que eu tenho foi comprado por um amigo que foi em Curitiba e trouxe para mim. E vou deixar também o link do livro de princípios básicos de dendrometria, de Silva e Paula Neto, que é um ótimo livro, que foi ele que eu utilizei para montar essa apresentação. Vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download. Então aqui, gente, era isso que eu tinha para falar. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários ou entrar em contato diretamente comigo, quem tem o meu contato, ou mandar um e-mail para o laboratório de manígio. Tranquilo? Então, até a próxima.